É isso mesmo, o Ministério Público do Tocantins, por meio do grupo especializado em segurança pública, expediu na última quinta-feira uma recomendação administrativa ao Estado do Tocantins para o uso de câmeras corporais, operacionais e portáteis pelo efetivo da Polícia Militar aqui do Estado. O Ministério ressalta que houve um aumento de 69,23% no número de mortes decorrentes de intervenções policiais aqui no Estado em comparação ao ano de 2022, conforme o mapa de segurança publicado neste ano de 2024. A recomendação também leva em consideração a apuração referente de dois procedimentos administrativos que verificaram no decorrer das ações policiais realizadas no Estado, no período de 2019 a 2021, ocorreram 65 mortes. Segundo a GASP, no ano de 2021, houve um aumento de 212% no número de mortes por intervenções policiais aqui no Estado se comparado ao ano de 2018, quando foram registradas 42 mortes aqui no Estado por intervenções policiais. A recomendação do Ministério Público estabelece um prazo de oito meses para a compra e teste dos equipamentos e de 12 meses para a implementação total do sistema de monitoramento por câmeras policiais pelo efetivo da Polícia Militar. Volto com vocês aí no estúdio.